Hoje, rapaziada, esse vídeo aqui, mano, eu tenho certeza que vocês não devem estar entendendo nada, tá ligado? Vocês devem estar bugadinho aí na casa de vocês, do outro lado da telinha. Porém, mano, esse vídeo é real, mano. Eu vim aqui pra falar toda a verdade sobre o... Madruga, obrigado por ter se tornado membro, meu irmão. Tamo junto, meu guerreiro. Doge do Renato, mano. Bom, mano, já vou chegar metendo a verdade. Pra quem não sabe, o doge do Renato, ele não é preto. R$2,00. Vá lá! Eu acho o Mustang que tá do lado dele mais bonito. Ah, eu acho o Yves, hein? Eu acho os dois bonitos pra caralho. Ele não é preto e é sobre... É que pra mim, a escadinha sempre foi qual? Dodge, Mustang, Camaro. Pra mim, Camaro sempre tá inútil. Isso que eu vim falar aqui, mano. Ele escondeu todo esse tempo esse segredo de vocês, mano. Eu e ele escondeu. E o vídeo de hoje... Oi! Pra mandar membro pelo PC, quem não tem cartão de crédito, recarrega o Google Play com gift card. Entendi. Mano, é o vídeo de como eu envelopei o doge dele, mano. Há muito tempo atrás. Eu não sei se faz meses. Mano, não sei quantos dias, quantos meses que faz. Mas, mano, eu acho que foi no começo do ano. Foi no dia que ele comprou o doge. Quando ele comprou o doge e mostrou pra vocês, ele já tava... Fala, Arthur! O São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. Não vai, não vai. Preto. Só que antes disso, a gente já tinha envelopado ele já fazia um tempo. Então, mano, a verdade sobre o doge do Renato é que o carro é inteiro vermelho, mano. E aí, de verdade, é um vermelho muito, mas muito louco. Porque, particularmente, eu preferia a cor vermelha do que a preta. Eu também. Mas, você mancada, a preta ficou muito louca. Que é a cor que vocês veem no vídeo. E é por isso que ele nunca deixava filmar o motor do carro ali, o capu, mano. Na hora que abriu o capu, ele não deixava filmar o motor pra não aparecer a parte vermelha ali do capu. Então, esse é o grande segredo. E agora, eu quero que vocês fiquem com o vídeo, mano, da gente envelopando esse carro. Deu e o Renato, mano, contando, tipo, que esse vídeo só ia sair meses depois. E, dito e feito, meses depois, esse vídeo está saindo aqui pra vocês. Então, a... Eu tô vendo que vai chegar um dia, tá ligado, chat? Que eu vou descobrir uma coisa e o Renato vai ligar e vai falar, mano, não conta agora. Eu tô vendo que vai acontecer isso alguma hora. E eu acho que vocês... Tá ligado? Acompanha essa saga de Deus e o Renato lá na empresa mostrando toda a verdade pra vocês. Então, um bom vídeo. Hoje, rapaziada... Que que é isso? Olha essa cor, mano. Temos aqui, ó, um carro exclusivo. Mano, eu acho que o povo que entrou nesse vídeo não deve estar entendendo nada que o carro tá dessa cor, mano. Esse vídeo tá guardado por mais ou menos... Elisângela Fátima deu dinheiros BRLR 99 centavos. Mano, essa é a verdadeira cor do Dodge Super Charge do Rê. O William Santos deu dinheiros BRLR 1 dólar. William! É, acertou, acertou. Mano, é um vermelho bordô, né? Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que é isso. Vermelho bordô. Eduardo! Isso, é isso mesmo. Vermelho bordô, ó. Obrigado por ter mandado o membro aí pro chat. Obrigado mesmo de coração, irmão. E hoje, rapaziada, a gente vai envelopar ele, mano, de black piano. O black mais black de todos, né? Juscelino Moraes deu dinheiros BRLR 1 dólar. 5 de março. 5 de março, 2023. 2023, né? Vai saber que sai em 2024. Não, acho que não. Acho que não. Matheus Vidal deu dinheiros BRLR 2 dólar. SL Viaru, obrigado. Aruano foi para a final da interclasse. É nóis, Samara. Como é que é? O que foi, ô... O guerreiro? Ô, louco. Eu não gostei da cor quando eu comprei o carro. Eu achei nervosa. Eu achei maravilhosa. Oxi. Mas eu, mano, já comprei o adesivo. Já fiz tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar de preto. Vou mostrar pra galera que é preto. Todo mundo vai achar que é preto. Vai ter uns que eu falo, mano, esse carro é vermelho. Esse carro é envelopado. É, a hora que você abrir o carro. Felipeu, 1910, deu dinheiros BRLR 2 dólares. Fala, Felipe. Aruano, qual dos carros dos Hunters o mais lindo? Hoje, hoje, com a garagem lá deles? VT Itália deu dinheiros BRLR 5 dólares. Não sei, mano. Quando você entrou lá no treino novo do Insta, apareceu pra tu no Insta isso. Tal céu não reconhecido acabou de ser conectar perto de Lombrina, BR. Aí, fudeu. Nossa, eu achei legal, mano, essa cor. Vou pra ti, que deu dinheiros BRLR 2 dólares. Você é mancada? Mano, o Renato Galinha é mentiroso. Vai ganhar um monte em cima dele. Esse carro preto vai ficar outro bagulho. Vai ficar... É o carro do Vin Diesel, né? É, isso. E outro, por quê? Duina Vieira de Araújo deu dinheiros BRLR 10 dólares. Fala, Arthur! Amarelo Ia combina com Dojao. Cara, eu acho que hoje os carros mais bonitos que os Hunters têm é a Ferrari e a Lambo. E essa cor vermelha lá, essas unidades desses carros, é como se fosse vermelho Ferrari. A Ferrari tem que ser vermelha. Ah, tipo, esse Hellcat tem que ser vermelho. Tem que ser vermelho. É a cor dele. É a cor do Mustang. É verdade. Lá, tipo assim, Audi. Tem que ser branco. Um Camaro, tem que ser amarelo. Tem que ser amarelo. Eu posso estar enganado aqui, viu, chat? Só por curiosidade. Mas vocês viram que tem um Mustang aqui atrás? Eu acho que esse Mustang aqui é do Bruno Garcia, tá? Porque o Bruno Garcia tem... E é difícil ter Mustang aqui em Londrina, viu? É igual eu falei, é fácil traquear, tá ligado? Então eu acho que esse Mustang aí é do Bruno Garcia, tá? Vai ficar... É o carro do Vin Diesel, né? É isso. Leandro deu dinheiro, um real. Fala, Leandro! Chat não adianta falar. É o... No chat eu me pedir um membro. PQ-Y-T que escolhe não e quem manda. Quando sorteio o membro é pra qualquer um. Não interessa, sabe? Não adianta implorar pro cara. Essa cor vermelha, essas ruas desses carros, é como se fosse... Então, ó, o pretinho de hoje vai ser esse, rapaziada, mano. Até que rap... Mano, olha como o bagulho é brilhoso. Ele é gloss mesmo. Mano, na verdade, esse capô sabe como é onde vai fazer? No seu Skyline. Já deve ter saído faz muito tempo. Ah, só tem pro capô aqui. Só. Não achei que você ia usar ali, mas eu acho que não vai ficar bom, não. Nossa, é muito brilhoso. É muito brabo esse rumo, mano. Caralho, é muito estranho ver eles fazendo vídeo antes e postando pra gente agora. Ele é o mesmo que esse aqui. Olha como é grosso atrás dele. Nossa. E é bom. E... Um louco. Um ateta. Juro. Deve ter uma teta. Take Rap. Na verdade, esse pedaço veio enrolado aqui, mas o rolo da Take Rap, ele vem com 18 metros. E eu pedi 20, então veio 2 metros separado enrolado aqui. É que eu enroquei um pedacinho que eu usei pra usar o retrocedor da Porsche do Leo. Ah, entendeu. Entendeu? Momento é margem, então, rapaziada. Mano, vocês não devem estar me dizendo nada, mano, que o carro tá dessa cor depois de... Nossa, olha esse DuckTail, que lindo. Então, bora que bora, vamos mostrar pra vocês como que foi todo o processo, mano. Deixar aí de Black Piano, olha o Black, bagulho, braço. E, ó, rapaziada, desde 19, dando... E, ó, rapaziada, desde 19, dando... E, entro, fala, meu truta! Fala, pó e os jogunho, volta com eles pó menos folgais. Ufa, o gás, eu era brabíssimo! E olha o tanto que a gente já conseguiu fazer, mano. Foi praticamente tudo isso em 6 horas, tá ligado? Fiz praticamente o lateral inteiro, mano, inteiro, inteiro, inteiro. Delice, né? Curtiu? Outro carro, né, mano? Tô apaixonado. Agora sim. Agora sim? O Vindisa, de verdade? O Toretto? Nossa, viagem. Esqueça tudo, mano. Olha isso, rapaziada. Hã? Amanhã? Amanhã? Ô, velho, você já era 70% do carro, já não fizeram? 70%. Nossa, mano. Em 6 horas, né? Fez muito. Ô, mas esse adesivo ajuda muito e o carro também é retão, querendo ou não. Tipo assim, ele só assusta porque ele é muito grande. Mas ele é muito reto ali, rapaziada. Mano, muito louco. Eu não tinha curtido assim, com o preto, mas deu um destaque. Ah, é, destaque? Vocês dessem inteiro, inteiro, Blackie Piano? Como é que ele faz? Tipo assim, ele retira o Ducktail, ele tira esse topetinho aqui, faz o negócio, depois ele coloca de volta, ou... Como é que ele faz essa parte aqui? Mano, o Coronado deve ser o mestre dos magos aqui pra fazer essas coisas, né? Não ia destacar. Porque ele tem que ter os detalhes foscos, tipo, a roda é fosca, tá ligado? A perna é fosca, a borracha é fosca. Tem que mesclar. Mano, essa frente aqui é... Essa parte, olhando de cima, é muito fácil. Agora, a gacha era do baixo. Gringo nordestino, um deu dinheiro 1,11 centavos. Fala, gringo! Salve, Aruan. Salve. Tudo bom, mano? Manda salve pra Esperantina Piaui. Salve pra Esperantina Piauí! O quê? O quê? Olha isso aqui, mano. Ah, mas os caras não acham que é mais difícil, não é não? É, muito mais. Mano, nada se comparar com esses caras não adianta. Nada. E olha isso, rapaziada. Olha esse retrosor. Esse retrosor aqui foi o retrosor mais foda que eu já fiz. Olha isso, tudo redondinho. Não tem uma partezinha reta. O engraçado é que eu tô gravando esse vídeo como se eu estivesse envelopando, mas o povo não quer ver ele envelopado. O povo quer ver ele envelopando. Porque o povo já vê ele envelopado em todos os vídeos. Não, mas... Tipo, ele tá gravando ao contrário, entendeu? É, ninguém sabia a cor. Tipo, é que... Ninguém sabia a cor. Rapaziada, vocês viram esse carro aqui, ó. Por um ano, inteiro preto. Só que... Você acha que não vai ser? Você acha que... Ah, eu duvido. Vai ser menos, vai ser. Todos os carros que eu envelopeio, você falou que ia ficar seis meses e ficou mais de um ano. Todos, todos. Skyline, Porsche, o que mais? É, eu não vou deixar esse visite tão cedo. É, você não vai tirar, até porque ele não é barato você tirar assim daqui a três meses. Olha isso, mano. Pesadíssimo. Então, mano, bora pra casa, chega. Acabou a coragem. Amanhã. Nossa, mano, o Coronado, olha isso. Então? Mano, bora pra casa, chega. Acabou a coragem. Coronado não tinha dente, não tinha cabelo, não tinha nada, mano, caralho. Silva WXZ deu dinheiros BLL e R$ 5,00. Silva, obrigado pelo donato, meu irmão. Tamo junto. S.L. V. Aruante assiste desde a época dos prédios e desafios. Tamo junto. É nóis. O desafio da garrafa ao Portuga tomou um couro que que aconteceu no VCS. Não aguento esse monstro. Mas é foda. Obrigada, né, pai? Mas é foda. Mano, e olha, tipo assim, a gente hoje, né, a gente pode pegar e brincar com isso, né? Porque olha como... Pensa no contexto, como que ele deu a volta na gente. Alexandro Nicoletti deu dinheiros BRL e R$ 2,00. Obrigado pelo donato, irmão. Tamo junto, meu amigo. Pessoal, clica no presente do chat e depois ativar. Sei lá. Enfim, olha como que o Renato dá uma volta em cima da gente. Ele comprou o Dodge, ele foi lá no Coronado, o Coronado foi, plotou ele inteiro. Nesse meio tempo, e isso, o Dodge foi, era de... Sou de Arassatuba interior de São Paulo. Salve, Arassatuba. Tamo junto. Aí, ele foi na loja, deu a volta nos três carros, na Mercedes, na Aston Martin e na Porsche. E aí, o carro saiu lá do Coronado e chegou aqui, e o carro já tava comprado, mano. Tudo isso pra ter a dissência. É um filho de uma mãe, mano. Gênio. Gênio. Sargento, fala! Boa noite, chat. Como que você tá? Você tá bem? Hoje perdi um parceiro de academia. Chelo pelo mundo deu dinheiro de BP 5 libras. E hoje ele se foi. Não faz sentido nenhum. Esse carro foi comprado há muitos meses. Eles fizeram o anúncio da empresa há pouquíssimo tempo. Vitima da agenda dos Huntersoul. Fala, Edu! Depois gravou um vídeo tirando o carro, como se fosse que ele tivesse comprado preto. É, mano. O que acontece? O Tchelo pelo mundo falou, não faz sentido nenhum. Esse carro foi comprado há muitos meses. Eles fizeram o anúncio da empresa há pouquíssimo tempo. Vitima da agenda dos Hunters. Mas eu acho que a G3 Tech, que é a agência lá do Coronado junto com o Renato, já tava rolando antes. Só que ele não tinha falado. Então o que eu acho que aconteceu? Ele comprou o carro aí na Gran Via de Maringá. Levou lá pro Coronado. O Coronado terminou. Ele foi, gravou com os três e já pegou e gravou com o carro. É um gênio. Ele é um gênio, mano. E tudo isso teve que ser muito rápido, né? Porque você viu, o Coronado fez metade de um carro num dia, deve ter feito metade no outro e no terceiro dia já tava aí. Esse carro foi dentro da luta. Guilherme deu dinheiro em um real. Salve, Guilherme! Salve, Aruan. Se o Renato te falasse que vai te dar um dos carros VC, ficaria com o GTR ou Dodge. Ó, depende. Nossa, o Dodge é mais caro, né? Espirito da barata deu dinheiro um real. Pensando em dinheiro, o Dodge. Aruan, eu não aguento mais. O Renato mente muito. Muito, mas pensando em só se vive uma vez o GTR. Vocês viram, rapaziada, mano? Esse foi o Dodge do Renato, mano. Pretão, tá ligado? Tipo, mano, vocês não devem ter entendido nada, né? Tipo, o vídeo começou com o carro vermelho e terminou com ele preto. Só que, na verdade, ele está vermelho de novo. Porque eu estou revelando isso para vocês. Por quê? Porque a gente arrancou toda a plotagem. Mas o vídeo do Renato ainda vai sair, tá ligado? Se não, não me engano, o vídeo dele vai sair amanhã. E vocês vão acompanhar, mano. Ele arrancando toda a plotagem do carro. E, inclusive, todo mundo arrancou as plotagens essa última semana. Vocês perceberam isso, né, chat? Ó, o Gui tá com o Golf dele preto. O Thiago tá com o R8 dele cinza. Graças a Deus. O Renato agora tá com o Challenger dele bordou. Aí deixou no carro original, tipo, de novo. Depois a gente veio e mostrou para os moleques. Mas tudo isso vai ser novo. O único carro que tá plotado hoje é o GTR e a Velar. O canal dele. Eu só vim aqui para contar toda a verdade e mostrar o dia que... Ou seja, tu sabe que quando tiram a plotagem... É que vai vender. O que a gente envelopou, mano? Tipo, que o carro realmente é vermelho, tá ligado? E a gente escondeu isso de vocês esse tempo todo. Tipo, por que a gente fez isso, rapaziada? Basicamente, eu não sei, tá ligado? O Renato, mano, quis chegar com o bagulhão, tipo... Mano, vim diesel, tá ligado? Tipo, mano, dojão, pretão, moscou, caro americano, tá ligado? Ele quis chegar com o bagulho do filme mesmo, do Valeu Fornão. Ele quis chegar com o carro pretão, então ele falou, mano... Imagina, eu comprei o carro vermelho. E se eu chegar com o carro vermelho, não vai ser... Não vou chegar causando, porque não vai ser o filme. Agora, se eu chegar já com o carro preto, eu já vou chegar causando. E mais pra frente, a gente revela essa verdade, tá ligado? Então, dito e feito, mano. Quando ele comprou o carro, ele não contou pra ninguém, não gravou nada. Ele falou, mano, vamos envelopar esse carro de pretão, porque eu já chegar causando. E esse vídeo envelopando, a gente solta, mano. A gente solta, mano, sei lá, daqui a mano, daqui a mano. Fala, Espírito! Pensando bem, eu não queria um GTR. E pensa bem o do Renato e de incêndio, o do Pio e de enchente. Verdade. Mas o Dodge do Renato, eu acho que vale 1 milhão e 300. Aí, pensando na grana, eu ficaria, eu acho que, com o Dodge. O GTR vale uns 900, 850 mil. E, mano, quando a gente fala, mano, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar. Então, dito e feito, vocês assistiram esse vídeo hoje, mano. Esse vídeo foi gravado há muito tempo atrás, tá ligado? Quando o carro foi pra ser envelopado. E, mano, infelizmente a gente teve que esconder isso de vocês, mas foi por uma boa tal. Leandro! Sim, deve vender. Pequê, provavelmente, na casa nova, não deve caber tanto carro assim. Não cabe tanto carro, mas, ó, o Gui já deixou, tipo assim, bem... Vamos lá. Pensando nos carros hoje dos Hunters. O Gui já deixou muito bem claro que o próximo carro que ele quer é um Audi TT. Muito claríssimo. É... O Léo, ele tá, eu acho que, sossegado com o carro agora. O Renato, nesse vídeo agora, ele acabou de falar E ele não curtiu tanto, assim, o Challenger. Ou seja, vai desafogar uma das vagas, né? Porque eles precisam, aliás, na próxima casa. E o Thiago... O Thiago, não sei, mas... Eu acho que ele vai trocar de carro, porque, mano... Acho que já passou a pira do R8 dele. Sacou? Acho que já passou. Calma, mano. Foi legal descobrir agora que o carro era vermelho. Foi legal ver um vídeo. Mano, eu acho muito... Eu acho que a única coisa que ainda falta pro Thiago pegar e falar assim Não, vou vender. É ele botar no autódromo do lado da Lamborghini do Léo pra ver esse vídeo. Ratiou! Depois desse vídeo, aí ele vende. É certeza. Muito massa esse negócio de gravar um vídeo e deixar guardado e soltar, tipo, meses depois um segredo. Eu acho muito legal. É que eu fico ansioso. Mano, vocês não estão entendendo como eu fiquei ansioso pra eu voltar esses pra vocês. Falando! Mudei a vida ao assistir suas lives. Quando eu gravei ele, eu ficava agoniado porque eu não podia soltar ele, mano. Depois de muito tempo, eu até esqueci dele. Juro, eu achei que eu tinha excluído esse vídeo que vocês estavam achando agora. Eu achei que eu tinha excluído ele. Oi! Esse é o novo moletom dos Hunters? Verdade, né? E o Renato falou, mano, lembra daquele vídeo lá que a gente gravou? Que eu falei que a gente só ia soltar daqui um ano? Então, verdade, né? Que bonito. Já pode soltar, tá ligado? Tipo, já vamos contar a verdade. Então, esse foi o vídeozão pra vocês, mano. Se vocês gostaram, deixa muito seu like. Se inscreve no canal pra você não perder nada, contei toda a verdade sobre o Dodge do Renato. Mano, ele não é preto, nunca foi preto. Ele sempre foi vermelho, a cor original dele. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Beijinho no coração. S.L. Viarua em mim, meu te amo. Você me ajudou com minha depressão e com minha ansiedade. Obrigado, porque eu não te amo. Coração vermelho, coração... Beijinho no coração.